Os objetivos são botar a economia num reequilíbrio, como você falou, de tal maneira que a gente possa superar esse momento, voltando a crescer, voltando a criar mais emprego. E elas foram desenhadas como essas medidas? Elas foram desenhadas de tal maneira que o governo possa alcançar esse objetivo sem alterar em nada os direitos das pessoas, sem a gente mexer em salário mínimo, sem a gente mexer em programa social, enfim, mantendo todas as conquistas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, de bem em quando, a gente tem que acertar um pouco as coisas para poder continuar e continuar avançando. Então, o governo está fazendo esse trabalho. Ele tem, até porque as pessoas têm essa noção, tem algumas vezes cortes, mas são cortes em áreas que não vão afetar os direitos, não vão afetar os principais programas sociais e que a gente, portanto, está conseguindo enfrentar os problemas sem abandonar as coisas que são essenciais e que o Brasil e o governo conquistaram nos últimos anos.